Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui num dia muito quente, apesar de estarmos aqui em Lages, né? E estamos aqui no fundo do Lages Palazzo Hotel, na garagem, e hoje nós vamos mostrar como parte dos resíduos aqui desse local estão sendo utilizados para fazer uma mini compostagem ecológica pelo método Lages de Compostagem. E estamos aqui justamente porque o Tiago vem fazendo esse trabalho já aproximadamente 10 meses, né? Desde março, abril do ano passado. E vocês vão ver que na área muito pequena que ele trabalhando, a quantidade enorme de resíduos que ele já conseguiu colocar ali, em torno de 300 quilos nesse período de 10 meses. Boa tarde, eu me chamo o Tiago, eu sou um dos bolsistas do Projeto Lixo Orgânico Zero aqui em Lages. E hoje a gente está aqui no quintal de casa para mostrar, em 5 passos, um método super simples de compostagem para vocês, que é o método Lages de Compostagem. A gente vai fazer a deposição do material, então, aqui, onde eu já faço há mais ou menos 4 meses. Já pode ver que já está bem decomposto o resíduo, ainda tem alguma coisa. E a gente vai fazer a deposição aqui agora de cerca de 17 quilos do lixo, do resíduo orgânico, que a gente separou durante a semana. Então, fizemos uma camada de cerca de 20 centímetros de altura, que pode deixar eles todos amontoados assim mesmo. Colocamos serragem em cima, lembrando de cobrir bem para não ter problema de mosca e de outros bichos que podem atrapalhar o processo. Agora, a gente vai fazer pequenos furos aqui, onde já está o material, para oxigenar e melhorar o processo da decomposição. E a gente vai realizar agora o plantio de mudinhas de alface, aqui nesse composto que já tem cerca de 30 dias. E essas mudas que vão realizar para nós a etapa final do processo de decomposição do nosso resíduo aqui na nossa compostagem. Da onde a gente fez a deposição dos resíduos hoje, já tem um... Aqui tem três dias. Podem ver que está começando já o processo de decomposição, mas ainda não está bem... Bem escuro o material. E aqui mais ao lado, a gente tem um material que já tem um pouco mais de tempo, cerca de uma semana, pode ver que ele está bem mais escuro do que o outro. Já tem alguns fungos também aparecendo, alguns cogumelos, como aqui, ó. E aqui nós temos um material de mais tempo, aqui tem cerca de seis meses, vocês podem ver já como está bem escuro e bem decomposto o resíduo. E a altura estava mais ou menos por aqui, ele reduz bastante a altura com o passar do tempo. E aí 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 E aí